Eu não tenho tempo pra ser irmão. Eu mandei você sentar, Lou. Sabe, o Will estava muito bem até você aparecer. Mas agora que voltou, tem responsabilidade sobre ele. Olha, ainda vamos fazer aquela coisa. Ah, mentira! Mentira! O Will não é roupa que você deixa guardada dentro do armário e pega quando está a fim de usar. A vida dele continua. Ele não tem que estar à sua disposição. Você é que tem que estar à disposição dele. Pare de massacrar! Você acha que eu queria isso? Simplesmente, aconteceu! Quando o Will era bebê, eu fiquei com medo. Corta essa conversa, tá? Chega! Eu também passei por isso. Mas não abandonei a minha família. Sempre pôde contar comigo porque é esse o papel de um homem. Ótimo, filho. Você ganhou. Você. Você mesmo. Você é muito melhor do que eu. Satisfeito? Vai contar pro Will ou não? Não vou fazer o seu serviço e o sujo. Ótimo. Eu ligo pra ele da estrada. É, por que não faz isso ou fazer isso? Mais não! E aí? Will, ainda bem que está aqui. Apareceu um trabalho muito bom. E nós vamos ter que adiar a nossa viagem por uns tempos. Entendeu? Tá, tá. Eu sei, entendi. Só por umas duas semanas. Entendi. Entende? Talvez um pouco mais. Tá, tudo bem. Uma boa. Olha, eu te ligo na semana que vem e nós combinamos os detalhes. Certo? Tá, tá. Foi bom te ver, filho. Legal. Lu. É, é... Eu sinto muito, Will. Não, até que ele foi legal pra mim. No verão as gatinhas vão à aula praticamente sem roupa, entendeu? Eu ouvi o normal estar triste. Ué, por que que eu estaria triste? Pelo menos ele se despediu dessa vez. E eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente idiota. Eu sinto muito. Você sabe se houvesse alguma coisa... Não, quer saber? Eu não preciso fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais cinco anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Eu vou ser ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive quatorze, quatorze aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Will. Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele. Eu vou arrumar um bom emprego sem ele. Eu vou casar com uma mulher legal. Eu vou ter um monte de filhos. E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso. Porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que que ele não liga pra mim? São nove horas, Sr. William. E sabe o que isto quer dizer? Já está na hora da novela. Senhor, deseja mais alguma coisa de mim? Não, Joffrey. Então eu devo me retirar. Puxa, ele ficou triste. Quero falar com você. Sobre o que? Você sabe. Desde que você entrou por aquela porta, você foi a própria ovelha negra, tentando arrasar com aquilo que lutamos muito para construir, alfinetando a todos com as suas gracinhas. Tia, eu não deixei nenhum alfinete na roupa. Sabe do que eu estou falando? Tentou deliberadamente me envergonhar esta noite e eu não aceito. Sua tia e eu tivemos tanto trabalho para trazer pra cá. E é assim que agradece? Eu não pedi pra vir pra cá. Todo mundo só fala nessa viagem, me vestir a rigor e me transformar numa coisa que eu não quero ser. Mas ninguém quer mudar você. Ué, você mesmo me disse. Eu preciso me corrigir. E na dúvida, haja como o Calton age. Eu não quero ser igual ao Calton. Eu sou um gozador, eu brinco, eu me divirto. Por ser gozador, se meteu em encrenca. Bem, você pode achar legal vagar pelas ruas agora, mas quando eu tiver a minha idade, achará um desperdício. Isso vai demorar tanto. Esse é o seu problema. Não leva nada a sério. Aí, o problema não é comigo, tá? O problema é contigo. Eu faço você lembrar de onde veio e o que era. Bem, em algum lugar entre Princeton e o escritório, você amoleceu e esqueceu quem é e o lugar de onde veio. Se acha tão esperto. Olhe pra mim quando eu falar. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Eu fui criado na rua assim como você. Eu enfrentei um fanatismo que você não imagina. Bem, você tem um belo pôster de Malcolm X na parede. Eu ouvi o irmão falar. Eu li cada palavra que ele escreveu. Acredite-me, eu sei de onde vim. Ouvi o Malcolm falar mesmo? Isso mesmo. Então, antes de criticar alguém, descubra de quem se trata. Amanhã, acerto as contas com você. Vou deitar. Não, eu não posso contar a minha versão. Não, você não pode contar a sua versão da história. Eu sei do que se trata. E pode acreditar, só de pensar, eu fico muito, muito cansado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar o final de semana fora. É tarde. Acho que todos devíamos ir dormir. Ah, eu não quero dormir. Eu quero jogar banco imobiliário, pular corda e pintar o meu quarto. Jeffrey, leite quente, por favor. Aí, Calton. O que foi? Os policiais só estavam tentando cumprir o dever deles? Will, não tente distorcer os fatos. Espera aí, você não aprendeu nada no fim de semana. Com certeza aprendi. Sempre leve um mapa. O quê? Se tivéssemos um mapa, não precisaríamos andar a dez por hora atrás de uma saída para uma estrada e não teríamos sido parados. Ah, tá bom, tá bom. Agora eu entendi. Fomos parados porque estávamos andando devagar. Não respeitamos o limite de lentidão. Tá bom, eu nunca ouvi falar nessa lei antes. Mas eu ouvi falar de outra lei. E ela disse o seguinte, se você vira um cara negro dirigindo qualquer coisa que não seja um carro velho, é melhor detê-lo porque ele deve ser um ladrão. Ah, que curioso. Eu aqui pensando que era essa lei quando na verdade andamos abaixo do limite de lentidão. Obrigado por me explicar as coisas. Boa noite. Só estávamos fazendo o seu trabalho. Boa noite, Calton. Do que está reclamando? Só ficamos detidos um e mais horas. O papai esclareceu as coisas e fomos soltos. O sistema funciona. Espero que você goste do sistema porque ainda vai ver muito disso na sua vida, sabia? Não se eu andar com um mapa. Você não entende, né? Não é o mapa que vai te salvar. Nem o seu coral, nem o seu endereço chique em Bel Air. Não importa quem é seu pai. Porque se estiver dirigindo um carro bacana em outra vizinhança, nada disso importa. Eles só veem em uma coisa. Talvez por ter crescido na cidade em que cresceu, você seja desconfiado. Mas acho que está exagerando a coisa. Se examinar os fatos... Calton, já é tarde. Você tem aula amanhã. Eu sei, tudo bem, pai. Sabe, foi muita gentileza do Sr. Ford ter nos ajudado. Preciso escrever uma carta de agradecimento. Isto não deveria ter acontecido, filho. Boa noite. Pai. Se fosse um policial... E visse um carro a 10 km por hora, você... Iria pará-lo? Eu me fiz esta pergunta a primeira vez em que fui parado. Boa noite, filho. Eu pararia? Levante a mão direita. Jura dizer a verdade somente a verdade e nada mais que a verdade com a ajuda de Deus? Juro. E eu nego categoricamente todas as acusações feitas contra mim. Isso é uma coisa alardeada pelos democratas. Me desculpe. Estou vendo TV demais. Sr. Smith, poderia nos dizer com suas palavras como tudo ocorreu? Sim. É o seguinte, Dr. Juiz. Eu e o Jazz íamos lá no shopping, no Poçante, para ver se a gente pegava umas gatinhas. Aí eu coloquei um som maneiro no carro, vi se estava com um cheirinho bom, porque o senhor sabe, né? Se não tiver um cheirinho bom, a gente pode levar um fora da gata. Uma mulher no ponto de ônibus também me mandou de manhã. Foi o máximo de agito que eu tive em seis meses. Estava dizendo alguma coisa, Sr. Smith? Sim. E aí eu olhei no meu retrovisor e assim que eu acelerei, o autor da ação, de repente, esse cara que está de terno, cheio de frosor, surgiu do meio do nada e me deu uma pancada. Mais alguma coisa, Sr. Smith? Ah, é, toca aqui. Você é gente boa. Obrigado. Você pode abaixar as mãos, Jazz. Nem pensar. O cara está armado, daqui a pouco ele dá seis tiros de advertência pelas minhas costas. Jazz. Falou. Eu estou abaixando minhas mãos de vagarzinho. Jazz, poderia falar sobre o ocorrido? Não posso. Encerraram minha conta. Disseram que meus cheques não estavam em ordem. Eu não sei do que estavam falando. Falsifiquei com tanto capricho. Meritíssimo, eu gostaria de chamar a testemunha Hilary Banks. Houve alguma circunstância atenuante que teria facilitado para o perpetrador cometer alguma maleficência? Bom, eu não usaria exatamente essas palavras. Por que não? Porque eu não sei o que significam. Eu só me lembro da música alta e de uma coisa que gerava perfume barato e frango frito. Música alta. Alta o suficiente para abafar o som da minha buzina, senhorita Banks? É. Está vendo, Meritíssimo? Se a minha própria passageira não ouviu a minha buzina, então Will Smith não teria condições de ouvi-la. Eis por que meus inúmeros avisos foram ignorados e ele continuou o acelerando. Isto e somente isso, Meritíssimo, explica o que causou os danos em meu poçante. Quer dizer, meu carro, senhor. Gostaria de interrogar a testemunha, senhor Banks? Sim, Meritíssimo. Senhorita Banks. Pai? Importa-se se eu perguntar o que o senhor Sanders estava usando na noite do acidente? O Eric estava usando uma calça jeans Stan Washed, maravilhosa, escolhida por mim. Uma camisa chiquérrima e bota de couro. E o que tinha no rosto? Nada. Ah, está falando dos óculos horríveis. Eu mandei ele tirar antes de sairmos de casa. Está me dizendo que o senhor Sanders não estava usando o óculos, embora esta cópia de sua carteira ateste claramente que ele deve usar óculos todas as vezes em que estiver ao volante de um veículo. É mesmo? Não temos mais provas, Meritíssimo. Caso encerrado. Beleza. Aí, ô, seu juiz, meu telefone está na sua ficha. Me liga de vez em quando. Paz, irmão. Bom, meus parabéns, Sr. Banks. Oh, não me deu os parabéns, filho. Você foi muito bem. Vai ser um grande advogado algum dia. E chamar a atenção para a questão do volume foi uma excelente estratégia. Ah, muito obrigado. Mas, sem dúvida, não se compara ao seu argumento dos óculos. Por que não falamos durante o jantar? Gostaríamos que fosse lá. Ah, sim, claro. Aí, cara, eu acho que se o tio Phil teve um gesto dessa grandeza, eu também posso. Se bem que ele já é grande mesmo. Eu acho que nós dois já começamos mal nessa história. Sem ressentimentos? Sem ressentimentos. Trinta, quarenta, cinquenta. E só. Valeu. Foi um prazer negociar com você. Ah, Sr. Chess. O campeonato mundial de sinuca vai ao ar no canal de esportes daqui a 15 minutos. Não gostaria de fazer uma fezinha, senhor? Eu não entendo nada de sinuca. Não se preocupe. Eu contarei tudo o que precisa saber. Ô, Calton. Eu vou lá fora bater uma bola. Se você quiser treinar mais algum modo novo, extraordinário, de perder um jogo, por favor, vem comigo. Largue isso. Largar o quê? Minha bola de basquete. Sua bola? Ah, me desculpe. O seu nome é Spalding? O papai me deu de aniversário há três anos. A bola é minha, me dá. Por que está de mau humor? Você deve estar feliz da vida. É? Por quê? Porque você saiu do vestiário vivo. O treinador Ismael estava uma fera. Você teve sorte em a bala ser de festim. Eu estava tentando ganhar o jogo. Não estava, não. Eu estava tentando ser o herói. Alguém pode ser o herói de vez em quando. Não só você. Olha, vamos esclarecer uma coisa. Eu estou aqui há dois meses, tá? As pessoas gritaram comigo em casa. Me deram bronca na escola. Eu fui suspenso. Eu fiquei de castigo. Eu fui ameaçado de expulsão quase todos os dias. Finalmente eu sou elogiado por uma coisa. E você não aceita isso? Olha, eu tenho uma novidade pra você. Acorda, porque eu não estou disposto a me rebaixar só pra satisfazer você. Olha aqui, é você quem devia acordar. Prendeu a bola o tempo todo. Eu não fui fominha. Você prendeu a bola assim. Querem parar os dois? Qual é o problema aqui? O Calton não quer me emprestar a bola dele porque tem medo de que eu faça uma cesta. Será que podem agir como adultos? O que eu vi naquela quadra de basquete essa noite foi uma tragédia. Se eu tivesse acertado o último arremesso, seria um herói agora. Calton, o problema não foi você ter errado o último arremesso. Você roubou a bola de um companheiro de sua própria equipe. É, se tivesse me passado a bola, teremos vencido. Ah, teria, né? É claro, eu acerto uma cesta daquelas de olhos fechados e com a mão amarrada nas costas. Ah, ia ser a sua próxima gracinha, porque você parecia o dono da parada na quadra. Tio Phil, o treinador disse que era pra todos passarem a bola pra mim. Aham, e disse pra você berrar pro público, beijar a chefe da torcida entre as jogadas e fazer cestas de costas? Bom, não, fui eu que inventei esses lances maneiros. Não foi maneiro, Will. Um astro de verdade joga para o time. Talvez deva pensar no assunto. Calton, posso fazer uma pergunta? Claro. Quando você roubou a bola do Will e tentou fazer o ponto da salvação, no que estava pensando? Eu não sei. Mesmo? Bem, acho que eu estava pensando no primeiro jogo que Will ganhou e como você correu para a quadra tão orgulhoso. Eu só pensei como seria legal se fosse comigo. Calton, você não precisa ser um herói. Sinto orgulho de você estar na quadra dando o melhor de si. Você só começou a assistir aos jogos quando Will entrou no time. Queria dar uma força a ele. Mas você não ia quando era só eu. Calton, eu gostaria de estar presente em tudo o que faz. Eu sempre vou nas suas partidas de tênis, nos debates do seu grupo, das suas apresentações do coral. Sinceramente, acompanhar todas as suas atividades exigiria 24 horas do meu dia. Eu falei que fui eleito editor do livro do ano. Não queria te magoar. E nem queria magoar o Will. A mãe dele está a 5 mil quilômetros daqui. Ele precisa de incentivo tanto quanto você. Talvez mais. Eu vou descansar. Boa noite. Boa noite, pai. Will? Quer? Toma. É, eu tô um caco. Eu tô com bolhas em todos os dedos. É, eu também. Aí, que hora aí você vai voltar amanhã? Ah, eu não vou poder vir amanhã, não. Eu tenho aula. Não vai dar. Ah, eu sei. A gente se vê no fim de semana, então. Ih, cara, pior que não vai dar pra eu vir no fim de semana que vem, porque eu tenho um encontro no sábado, um jogo de basquete no domingo. Eu vou ficar meio enrolado. Você sabe como é que é, né? É, eu sei como é. Você não vai voltar. Oh, 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 oh. Pera aí, pera aí, eu vou voltar. Não, não vai, não. Eu aposto que já tá muito satisfeito consigo mesmo, não é? Você veio aqui, fez a coisa certa, e agora já pode voltar pra casa se parabenizando por ter ajudado os pobres. Oh, oh, pera aí, eu sou da Filadélfia. A gente tem que economizar muito pra ser pobre. Por que que você tá me tratando assim, parceiro? Cara, você é igualzinho a todos os outros. Aparece aqui com boné de Malcolm X e camisas de Luther King, com o discurso a favor da comunidade, acha que por isso é um cara engajado? Escuta aqui, isso não é brincadeira. E se você acha que é, então volta pra casa, porque você não é bem-vindo aqui. Calton. Você vai pro hospital agora, ou eu vou ter que te apagar e chamar ambulante? Cara, você não sabe a sorte que tem. Pode estar com seu pai sempre que quiser. Pode jantar, conversar com ele. Ele faz tudo por você. Sabe onde é que meu pai tá? Não. E eu também não. Eu não quero ver o meu pai com o tubo enfiado no nariz, tá? Já pensou que ele pode ficar com esses tubos no nariz pra sempre? Não vai acontecer com meu pai. Acontece com o pai de todo mundo. Menos com o meu, porque eu não sei onde se meteu. Você não entende, Will. Eu entendo sim. Você é egoísta. Eu falo com ela sobre qualquer coisa. É como se o rosto dela não saísse da minha cabeça. Eu posso até ter um dia ruim. Tanto faz o motivo, um dia terrível. Mas assim que eu vejo aquele rostinho lindo, Quando me abraço do jeitinho dela Quando eu oro a beijo Eu sinto tudo melhorar Tudo mesmo Will, sabemos que está triste por causa da minha cabeça Olha, sabe de uma coisa? Eu só queria esquecer que ela existe. Eu nunca mais quero ouvir o nome dela. Eu confiei em você e você me mandou pra cadeia. Um amigo não pode fazer isso com o outro. Um amigo deve estar sempre pronto pra ajudar o outro. Um amigo não deve armar uma cilada pro outro. E o mais importante, os amigos devem ser honestos. E você não se encaixa nesse perfil. Afinal, o que está havendo? Olha, tio Phil, não se preocupa com isso não, tá? Olha, o problema é todo meu, não é problema seu. Não se preocupa com isso não. Como diz isso? Vamos sair da cidade amanhã e você ainda não tem um lugar para morar. Por que mentiu? Ah, nós estávamos sentados à mesa e todo mundo estava falando dos projetos e das coisas novas que ia realizar. E eu não queria que você dissesse, aí, esse é meu sobrinho, ele mora até hoje na casa da piscina. Eu não queria que pensasse que todos esses anos que eu morei aqui na sua casa foram em vão. Nem que pensasse que tinha perdido seu tempo comigo. Tio Phil, eu não quero que você fique pensando que eu sou aquele mesmo menino bobo que eu era quando eu vim morar aqui na sua casa. Como pode passar pela sua cabeça que eu pensaria isso? Olha só você. Vai morar sozinho, vai terminar os estudos daqui a um ano. Está se tornando um homem. Um homem de quem eu tenho orgulho. Eu não queria que a última imagem que tivesse de mim fosse pior do que a primeira. Não imagina qual foi a primeira imagem que tive. Lembro de um garoto que chegou com todos os sonhos do mundo. Agora vejo uma pessoa prestes a realizar estes sonhos. Vamos. Vamos procurar um apartamento. E aí, tio Phil, o que quer dizer com o prédio? Hoje é o último dia que vamos morar juntos. É. Passamos muita coisa juntos. De moleque a adulto. Foi bom demais. Bom demais mesmo. Olha, eu quero que você se lembre. Qualquer coisa pode contar comigo, Cê. Qualquer coisa pode contar comigo. W. Fica esquisito saindo da minha boca, não fica? Fica ao máximo, cara. Fica ao máximo, cara. Aí. O que vai fazer? Não, 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 não. É você quem vai fazer. Pela última vez. Pra mim, cara. É. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu te amo, tio Phil. Eu não quero perder você nem os outros. Você não vai nos perder. Você é meu filho, o eu. Ponto final. E ai de você se não ficar ao lado do telefone no domingo. Deixa comigo. Adeus, Sr. William. Qual é, Jeffrey? Adeus, Will. Adeus, Jeffrey. Espera aí, quem apagou as luzes? É, eu vou sentir sua falta mesmo, Caldo. Opa, opa, esse era o Andrew ou o Ben? Eu era o Ben. Me desculpe, Ben. Você era um dos poucos brancos em quem eu confiava. Diário do Cal. Will é apenas uma sombra patética do que foi um dia. E eu, por outro lado, tenho a força de dez homens. Diário do Will. Eu acabei com a cabeça do Calton. Ei, ei, ei. Ei, Will. Me desculpe, Caldo. Não foi pra isso que eu trouxe vocês aqui. Fiz tudo errado. Eu só queria passar um tempo com vocês antes que fossem pra faculdade. Olha, eu acho que tinha um jeito mais fácil de fazer isso, tio Phil. De repente, uma sessão de cinema e um saco de pipoca. Pipoca? Eu odeio pipoca. Não poderia ser caramelo. Não, o que é isso, Calton? Algumas das melhores lembranças que tenho são de quando acabei com meu pai. Ele me ensinou a pescar, a caçar, a armar uma barraca. Eu acho que ele não te ensinou a usar uma bússola. Agora que ele morreu, sinto muita falta dele. Valorizo muito os momentos que passamos juntos. Foi um grande homem. Aprendi realmente muito com ele. Isso é muito bacana, tio Phil. Pelo menos teve alguém que lhe ensinasse as coisas. Eu tive que aprender tudo sozinho. Porque a minha mãe tinha que trabalhar o dia todo. Pois é. Eu sempre quis andar de patins, entende? Mas eu não sabia andar. Então eu calçava um patim e empurrava com outro pé. É. Mas eu não conseguia ser rápido o suficiente para andar com os outros garotos. E foi assim que eu me senti quando eu cheguei em Bel Air, entende? É como se todo mundo andasse num par de patins e eu tentasse ser igual andando com um. É. Obrigado por ser o meu outro patim, tio Phil. Durante muito tempo eu tive pesadelos. Por ter testemunhado uma injustiça daquelas. Aquilo sempre me lembrava de como o mundo era injusto. Ainda posso ouvi-lo zombando dele. Coelho bobo, isso é para crianças. Como que não davam cereais para ele? Me deixa adivinhar. Filosofia ocidental. Como é que todo mundo consegue adivinhar? Porque sempre que você encontra um desafio pela frente, foge. Para com isso, isso não é verdade, tio Phil. Esse papo de faculdade é novidade para mim. Ah, besteira. Você já conhece tudo. Sabe, vive falando por aí em ser independente, em impor respeito, mas não faz nada por merecer. Olha, está na hora do meu intervalo. Qual é o seu problema, afinal de contas? Sabe, você é inteligente. Você tem carisma, tem dons que outras pessoas fariam de tudo para ter. E o que é que você faz? Joga fora ao escolher o caminho mais fácil. Phil, é só uma matéria. Não, não é somente uma matéria. Will, é a sua vida. Não é a minha vida, não é a vida do Carlton. E você vai colher apenas o que você plantar. E já está começando da pior maneira. E aí, ingressos para o jogo dos Clippers. Isso, no melhor lugar. Eu não posso aceitar, Tio Phil. É... Eu tenho que dizer uma coisa. O quê? Aquelas pílulas que o Carlton pegou, é... Estavam no meu armário. O quê? Olha, Tio Phil, estavam lá para o caso de eu precisar. Como pode ser tão idiota? Sabe que não deve se meter com drogas? Eu sei, Tio Phil. Eu ganhei de um cara lá do colégio. Olha, não era para o Carlton tomar. Eu nem sei se eu mesmo ia tomar. Me desculpe, Tio Phil. Desculpe? Meu filho podia ter morrido por sua causa. Olha, eu sei, Tio Phil. Eu não consigo pensar em outra coisa. Tem que acreditar em mim. Eu não queria prejudicá-lo. É, mas prejudicou. Prejudicou e poderia ter se prejudicado. Eu sei, Tio Phil. Olha, eu tinha o treino de basquete, a escola. Tinha que trabalhar e era muita coisa. Ah, sim, bem-vindo ao mundo real, Will. Isso não é desculpa. Jamais será uma desculpa. Você deve uma satisfação a esta família. Vivian, meninos. O que está, Vivian? O Will tem uma coisa para contar. É, Tio Phil... Vá em frente, Will. As pílulas que o Carlton pegou estavam no meu armário. O que? Me desculpe, Tia Vivian. Olha, eu tinha os treinos de basquete, as provas finais e tudo mais. E aí? Um garoto do colégio ofereceu um negócio para me deixar acordado. Foi quando o Carlton... Olha, eu só sei que alguém de quem eu gosto muito podia estar morto agora. E a culpa seria... seria toda minha. Foi mal, primo. Me desculpa. Vem cá, vem cá. Me desculpa, Tia. Tudo bem. É sempre a mesma cena. Toda vez que um negro é entrevistado na TV ou então está dançando, tem cabelo black power ou então é alienado. Ah, é, Carlton. Você viu a reportagem. Isso não é justo. A vida não é justa, Will. Foi justo quando a mãe do Bambi morreu no filme. É justo que o coiote nunca consiga pegar o Papa Legos. E quanto ao Roger Rabbit, como foi que ele arrumou uma gata daquelas? Por que facilitou o jogo, Carlton? Por quê? Eu não facilitei nada pra você. Eu conheço o seu jogo, Will. Você facilitou tudo. Será pra jogar desse jeito? Por que não ficou na arquibancada? Qual é a tua? Você impressionou o olheiro. Vai jogar por uma faculdade, depois vai pra liga. Vai poder dar tudo pro seu filho. Qual o problema? Eu tô sacando. Só porque eu tenho um filho, eu sou digno de pena. Vamos esclarecer uma coisa. A minha situação não define quem eu sou. Eu defino quem eu sou. Olha aqui. Eu tenho sorte, falou? Eu tenho um tio rico. Muitos que vieram de onde eu vim não têm as mesmas oportunidades. Tá aí a sua chance. Eu sou maravilhoso. Até o dia em que eu quebrar uma perna. Aí eu não vou valer um tostão. E eu não tô contando com isso aqui. Eu estou contando com isto. Perder. Eu vou teaching.